A manhã gelada não impede seu Odair de trabalhar neste sábado. Faz 19 anos que o sitiante participa da Feira do Produtor no Parque da Festa do Figo. Sua banca tem jambo, carambola e mamão caipira. Aqui na feira, as frutas e hortaliças vêm fresquinhas. A maioria foi colhida na zona rural de Valinhos no dia anterior. Esta é a feira mais antiga da cidade. Seu Odair era presidente do Sindicato dos Produtores Rurais e em 2002 organizou os outros agricultores para criar a feira. Foi uma reivindicação do pessoal que morava na cidade que queria comprar frutas, verduras no sítio e não sabia como. Então pediu para o prefeito da época. Daí a gente reuniu os produtores que queriam vender e ele cedeu esse espaço para a gente vender. E foi um sucesso. No começo a gente ficava aqui, a gente chegava às 5 horas da manhã e ia embora às 2 horas da tarde. Hoje o evento acontece todos os sábados, das 6 às 10, no pavilhão das frutas. São 10 expositores. Aqui não tem intermediários. O cliente tem contato direto com quem cultiva seu alimento. Além de produtos da roça, tem comidas prontas e um ingrediente secreto, a proximidade entre as pessoas. Conheço todo mundo. Inclusive, tem alguns que eu tenho grupo de WhatsApp. Então eu já faço pedido na quinta-feira. Quinta, sexta-feira eu já faço pedido. É, todos amigos, né? Eu já sei o nome de uma porção. A Câmara aprovou um requerimento parabenizando os produtores pelos 19 anos de feira. O autor do documento, vereador Henrique Conte, diz que o evento beneficia os moradores do sítio e da cidade. O produtor consegue vender a um preço um pouquinho maior do que ele receberia e, principalmente, ele recebe à vista. Enquanto que se ele vendesse ao CEAS, ao CEAGESP, que é o principal canal de venda dos pequenos agricultores, às vezes ele demora um mês para receber. Para o consumidor, ele tem a possibilidade de comprar um produto mais fresco, que foi colhido às vezes no próprio dia ou no dia anterior, e também um produto que acaba sendo um pouco mais barato. Então é uma coisa que une as duas coisas, né? Produtor e consumidor. O José frequenta a feira para comprar alimentos, mas também por um motivo a mais. Ele quer apoiar o produtor valiense. A agricultura familiar aqui em Valinhos, pelo fato de Valinhos ser a terra do figo, estar no circuito das frutas, é importante preservar essa atividade aqui. Então é um incentivo. A gente procura realmente comprar coisas daqui da terra para tentar conseguir manter essa atividade aqui para sempre.